Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe, dias melhores são todos os dias em que se decide colocar a fé e a esperança acima de todas as preocupações e acreditar naquilo que se quer de verdade. O que é de ruim no mundo que prevaleça sobre a bondade infinita de Deus, hein? Dias melhores são todos os dias em que, mesmo em meio aos problemas, às adversidades, o foco é evoluir. Se estiver difícil, mais paciência, sabedoria para aceitar tudo aquilo que se pode temporariamente mudar. Para tudo o resto, ação. Muita ação. E ponto. O que há de mais incrível na vida é que quando os momentos ruins passam, deixam muito aprendizado. E dessa forma, nada nunca é em vão. Se você puder agir, haja. Se não puder, aprenda a lição. Mas espera por dias melhores. Descubra como buscar o melhor de cada situação. E ser otimista. Ser positivo, positiva. A sorrir mesmo sem motivo. Continue alimentando o bem dentro de você. Afastando todo aquele foco de impaciência, de murmuração, de ficar reclamando da vida. Para com isso. Continue alimentando dentro de si, sim, toda a positividade que você puder. Sim, você viverá dias melhores, sim, todos os dias. Mas também precisa aprender a suportar os dias ruins. Afinal, eles existem e sempre vão existir, infelizmente. E mesmo nesses dias, é o próprio Deus que te guia. É o próprio Deus que te ampara. E te ergue, que te fortalece de acordo com a sua vontade de superar qualquer situação. O mais importante é ser otimista sempre. Afinal, o que te impulsiona de verdade nesses dias maravilhosos que estão chegando para a gente? O que te impulsiona de verdade é acreditar naquilo que você pode fazer de melhor para a sua vida ser feliz. O mais importante é ser otimista sempre, viu? Afinal, realizar sonhos. É só essa vontade imensa de ser feliz. Quando a gente tem essa vontade, a gente vai lá e consegue. A gente vai e faz. Sabe, e pensando nisso tudo, isso me lembrou um amigo brincalhão, mas otimista que só, que certa vez entrou numa lanchonete muito simples, porém limpinha, arrumadinha, e falou assim... Seu garçom, capricha na entrada e me traga promessas de dias melhores. Aproveita que estou pagando, viu? Estou pagando para ver. E de quebra, adiciona aí no meu pedido um amor que me enche o coração de alegrias. Ah, e para descer macio, anda também uma dose caprichada de atrevimento. Sem gelo e tripla. E por favor, não esqueça do principal, hein, garçom? Força, coragem e fé para tomar um cafezinho puro, sem açúcar, por favor. E bota tudo na conta do destino. E uma hora a gente acerta. Não esquece, viu? Dias melhores acontecem todos os dias. Em que você decide que assim seja. Bom dia para você. E sejam dias melhores para sempre.